Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério de Minas e Energia anunciou hoje que vai ampliar a participação do setor privado na Eletrobras. A medida vai dar mais competitividade e agilidade à empresa. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que a iniciativa do governo vai além da questão fiscal. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito. E outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito a própria Vale e a própria Embraer. E esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia, que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então, isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. A União tem hoje 51% das ações com direito a voto. A ideia do governo é que mesmo com a entrada de recursos da iniciativa privada na empresa e novos sócios, a União permaneça com o poder de veto em algumas decisões que ponham em risco esse setor que é estratégico para o país. E o mercado financeiro recebeu a notícia sobre a maior participação da iniciativa privada na Eletrobras de forma positiva. As ações da empresa estão entre as maiores altas do dia na Bolsa de Valores, com ganho em torno de 45%. E o FGTS fechou 2016 com o melhor resultado da história. O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no ano passado foi de R$ 14,5 bilhões. Os dados estão no relatório de gestão do FGTS e foram divulgados agora há pouco pelo ministro do Trabalho. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje que o governo estuda uma participação de parte, desculpa, uma antecipação de parte das dívidas que o BNTS tem com o Tesouro Nacional. Os recursos são importantes para reduzir a dívida pública. Meirelles destacou que o assunto está em análise e não antecipou valores. Durante um seminário em Brasília, o ministro voltou a garantir que a economia do país tem dado sinais de crescimento. O ministro da Fazenda fez a abertura do terceiro seminário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Direitos Tributários. Especialistas e técnicos do governo discutem o aperfeiçoamento da atuação do órgão no julgamento de contestação de impostos por parte dos contribuintes. Henrique Meirelles voltou a afirmar que o país saiu da maior recessão da história. Segundo ele, dados recentes comprovam a retomada do crescimento da economia. O Brasil já tem, há vários meses seguidos de criação de empregos, depois de termos visto a destruição de empregos enorme. Nós tivemos já crescimento no varejo, crescimento do setor de serviços, tivemos um crescimento muito forte no primeiro trimestre do ano do produto, do PIB. No segundo trimestre, o PIB, segundo medido pelo Banco Central, teve também um crescimento positivo e nós temos já previsões, de fato, cada vez mais consolidadas de um crescimento que vai se acelerando durante o correr do ano. O governo está empenhado na aprovação do novo texto do Refis, o programa de regularização das dívidas tributárias com a União. Henrique Meirelles disse que as negociações com o Congresso Nacional prosseguem e que a regularização das dívidas é importante para as empresas e para o país. De um lado é importante viabilizar o pagamento dos impostos por todas as empresas que estão em dificuldade. Por outro lado, é importante ficar claro que a empresa faz uma boa administração do seu próprio negócio pagando os impostos em dia. Não se pode dar benefícios para quem atrasa ou não paga os impostos em detrimento daqueles que estão pagando em dia. Mas o movimento contra o crime organizado no Rio de Janeiro prendeu 43 pessoas. A Operação Segurança e Paz, uma ação integrada com o governo federal, foi em sete comunidades da cidade. A semana no Rio de Janeiro começou com uma mega operação em sete comunidades da zona norte da cidade para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas. Importante dizer que sem que se disparasse um tiro, sem que nós tivéssemos nenhuma vítima até o presente momento, essa operação resultou de modo satisfatório. Nós não vamos recuar um milímetro e cada vez mais nós estaremos fazendo operações mais abrangentes e com melhores resultados. A Operação Integrada aqui no Rio de Janeiro reúne cerca de 6 mil homens das Polícias Civil e Militar, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além da Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A ideia é que as tropas continuem nas comunidades até que todos os mandados de prisão sejam cumpridos pela polícia. O porta-voz do Comando Militar do Leste falou sobre o vazamento de informações para bandidos por um soldado do exército. Segundo o coronel, a prisão do soldado durante a operação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança. Essas investigações acontecem e continuarão acontecendo para identificar pessoas ou procedimentos que possam comprometer o sigilo ou a obtenção do fator surpresa. A polícia destaca a ajuda da população na prisão de criminosos por meio do Disque Denúncia. Para o subsecretário de Comando e Controle, os resultados da operação já fazem diferença na vida das pessoas. A polícia civil recentemente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho. Os resultados não são imediatos e não são. Não se tem a pretensão de fazer uma operação hoje e amanhã nós sentarmos aqui e dizermos que o crime organizado acabou. Não é isso. Agora, é importante que a gente tire essas pessoas de circulação, pessoas que colocam em risco a sociedade, que tiram a paz social. Segundo o último balanço da operação, foram apreendidas nove pistolas, além de outras armas e munições, sete carros, 25 motos, radiotransmissores e outras drogas. Mais de 5.500 homens foram mobilizados pelas forças armadas para apoiar as ações das forças estaduais. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe nossa programação também na internet. Não se esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.